Não importa o tamanho dos seus sonhos e projetos, põe na mão de Deus que vai dar certo. Confia nele, confia no Senhor. Você tem orado e chorado tanto, pedindo a Deus uma resposta. O inimigo tem entristecido o teu coração, travando as portas. Mas você não é um derrotado, é abençoado, é a menina dos olhos de Deus. E as lágrimas que você chorou, moveu o céu. Meu irmão, eu quero lhe dizer que Deus não te esqueceu, está sempre por perto. Lança toda a ansiedade aos pés do Senhor e vamos profetizar que vai dar certo. Vai dar certo os sonhos e projetos que o Senhor lhe deu. É só ficar no centro da vontade de Deus, que vai dar certo. Vai dar certo, é só colocar a sua fé em ação. Que o impossível passa a ser possível, irmão. Os teus sonhos se tornam concretos. Continue a profetizar que vai dar certo. Teus sonhos, projetos, põe na mão de Deus que vai dar certo. Tua cora, tua bênção, esse horário que vai dar certo. Sentimento, família, pode confiar que vai dar certo. Coloca nas mãos de Deus, teus sonhos e teus projetos. Senhor, é tudo pra tua honra, pra tua glória. Aceite meu agradecimento nessa noite, Senhor. Mas você não é um derrotado, é abençoado. É a menina dos olhos de Deus. E as lágrimas que você chorou, moveu o céu. Teu irmão, eu quero lhe dizer, que Deus não te esqueceu. E está sempre por perto. Lança toda ansiedade aos pés do Senhor. E vamos profetizar que vai dar certo. Profetiza, vai. Vai dar certo. Os sonhos e projetos que o Senhor lhe deu. É só ficar no centro da vontade de Deus. Que o quê? Que vai dar certo. Vai dar certo. É só colocar a sua fé em ação. Que o impossível passa a ser possível, irmão. Os teus sonhos se tornam concretos. Continue a profetizar que vai dar certo. Teus sonhos, projetos, põe na mão de Deus que vai dar certo. Tua cura, tua bênção, é chorar que vai dar certo. Sentimento, família, pode confiar que vai dar certo. Coloca nas mãos de Deus, teus sonhos e teus projetos. Levanta a mão, meu irmão, teus sonhos, projetos, põe na mão de Deus que vai dar certo. Tua cura, tua bênção, é chorar que vai dar certo. Sentimento, família, pode confiar que vai dar certo. Coloca nas mãos de Deus, teus sonhos e teus projetos. Vai dar certo. Oh, aleluia! Já deu certo no nome de Jesus. Oh, Deus! Tua cura, tua bênção, é chorar que vai dar certo. Tua cura, tua bênção, é chorar que vai dar certo. Tua cura, tua bênção, é chorar que vai dar certo. Tua cura, tua bênção, é chorar que vai dar certo. Tua cura, tua bênção, é chorar que vai dar certo. Tua cura, tua bênção, é chorar que vai dar certo. Tua cura, tua bênção, é chorar que vai dar certo. Tua cura, tua bênção, é chorar que vai dar certo. Tua cura, tua bênção, é chorar que vai dar certo.